Olha! Que lindo que ficou, Roberto! Vou de longe, aonde encaixar vai. Mas o Natal não é nada sem os amigos e a família. Eu queria tanto que os meus amigos estivessem aqui. Que tristeza! Preparei todo esse Natal lindo aqui e nenhum amigo meu veio. Deixei um panetone marinando 12 horas na gordura de porco. Mas você não tá sozinho, Matheus. Não mesmo, você acabou de falar comigo, Roberto. Até troquei a minha roupa que eu sempre venho porque ela tava com cheiro de urina de pudro com problema no rim. A minha árvore de Natal está indo aos pedaços? Está tudo arruinado. Eu só queria os meus amigos perto de mim. Oi, oi! Igor! O Igor Guimarães, o boneco Josia! É, eu mesmo! Manda um áudio para a minha prima! Ô, prima! Sua lambisgoia! Niguinho, que bom que você veio, meu Natal! O Natal promete muita coisa boa! Claro, já preparei um pendrive com aquela música de Natal da Mariah Carey, que é para tocar em looping para a gente. Família! Claro! Pena que a minha está toda brigada por causa da política. Mas ainda acho que é pouco. Só tem um amigo e dois Guaranã-Antártica. Ah, mas sinto o cheiro de amizade por aí! Será? Esse é o Natal mais triste de todos os tempos. Alguém falou em tristeza? Você não rende a gambiara! Estava no roteiro! Estava mesmo? Estava! Você leu! Gente, mas o Natal Coisa Nossa ainda não está completo. Precisa de mais gente. Caramba, nunca vi você falar algo tão espontâneo assim. É, Lucas, também. Sabe o que é? Meu Deus! Nossa! E muito amigo! Tinha a possibilidade de carregar três garrafas ao mesmo tempo? Caramba, um menino com 20 anos e cabelo branco. Gente, esse é o melhor Natal do mundo. Senta, fica à vontade. É preciso largar essa bebida gelada, extremamente deliciosa, né? Nossa, nós vamos arrotar muito nesse Natal, que só tem Guaraná, tem um biscoito. Quem precisa de alimento sólido, você tem Guaraná. Agora sim, esse Natal está completo. Não falta mais ninguém. Ninguém, só gente de bem. Fala, galerinha! Sabe quem está precisando de atacante lateral esquerda? CT do Grêmio. Cheguei com Guaraná Antarctica e um pavezinho, que não é pavê não, hein? Não é pavê não, hein? É para comer! Como refresco! Nossa, tio, você estava na plantação de cana, está com um cheiro forte. Pessoal, se você se inscrever no canal, você pode ganhar na sua casa um Lucas Neto cover. Quem não quer isso? Você já viu o Lucas Neto covers? Roberto, dirija a gente. Estou tentando. Beto, me arremessa, Beto! O Robertinho é o Homem-Aranha. Um Soul Baby. Mudando trem assim com as teias e a gente... Galerinha, fala o que tiver no fundo do coração de vocês. Podia tentar abrir ao mesmo tempo, pelo menos, né? Ah, acho que não vai dar só se a gente inventar uma cápsula. Só é da hora, hein? Se a gente inventar uma cápsula Dragon Ball Z. Um, dois, três, abriu! Como refresca! Como refresca! A gente falou ao mesmo tempo. Se você considerar que o tempo é relativo, em alguma época... É, então, mas a gente faz isso aqui, que é para a pessoa que está em casa pausar o vídeo, ir na vendia mais próxima, comprar um Guaraná, e assim que o Guaraná recupera o dinheiro que ele investe na gente. O Guaraná cresce como empresa. As pessoas assistem a gente tomando um Guaraná, elas param e pensam... Que pare, isso refrescou de verdade ele. Eu sou a pessoa mais normal aqui, e isso é extremamente preocupante. Eu sou a pessoa mais normal aqui, eu estou só olhando. Beto, por que que o canela é o único chapéu de Natal? É que ele fecha com a... Você virou um Coringa. Eu falei, né? É... Vamos falar de Natal, que data especial. Gente, vocês repararam aqui na decoração que eu fiz? Botei foto sui do Igor. Obrigado! Desses dois aqui, nem tanto. Olá! Essa daqui é legal, essa foto do Igor aqui. Olha aí! Na câmera, mas atrás... Esse Igor, o Igor fez... Esse é o Igor com uma pomba real. É uma pomba real. É uma pomba da Inglaterra? Não, é a Leishmaniose Brasil. Mas como é que ela é? Pomba tem um olhar triste, né? Acho que é porque ela... Que p**** vocês estão falando? Mas acho que... Queridos amigos e o Orochi, estamos aqui hoje... A convite do Guaraná Antártica para celebrar o Natal. Essa data... Finalmente convidou eu de novo, né? O irrelevante. Você sabia que a cola quente pode ser usada como fio dental? Você estava num clima tenso... Eu quero ver agora como é que você vai fazer isso. O Natal é mágico! Falando em magia, acho que seria um bom gancho para você falar um texto de Natal para a gente. Tira a mão de mim. Me desculpa. Vai lá! Foi humilhado! Eu só queria... Orochi, você tem uma dúvida sobre o Natal? Igor, eu gostaria de saber o que é o Natal? O Natal é uma coisa muito simples. Eu pensei que todo mundo fosse filho do Papai Noel. Mas aí o meu furão falou, ei, meu chapa, o Natal é coisa boa, é coisa nossa. E o Brasil está com o Guaraná. Não é porque ele paga minhas contas e os meus aplicativos pagos. É porque eu amo o Natal. Feliz Natal para todo o Brasil. Obrigado, Guaraná Antártica. Eu pude comprar todas as skins do Paul. Graças a essa empresa. Nossa, galera! Vocês lembram qual foi exatamente o primeiro vídeo de vocês para o Coisa Nossa patrocinado pelo Guaraná Antártica? Isso é quase como se estivesse no roteiro. Mas não está. Não está, vem daqui. Eu tive que inventar essa p***. Eu me lembro qual foi o meu, foi a aula de portunhol. Campião. Campione. Campo. Campinho. Campito. Dribli, caneta. Driblito, caneta. Bicicleta. Sibliclita. Fominha. Angri. Caralho, como é bola em espanhol? É pelota. Minha cidade. E trave. Não é minha cidade. Gol. Pelota é no golo. E o seu, Iguinho? Qual foi o seu primeiro vídeo no canal Coisa Nossa? Ah, como não lembrar, né? Como que a gente não lembra? Como é que não lembra? Marcou a época. Porque eu não esqueço nunca. Eu também não. Esse negócio de desenho inesquecível. Inesquecível. O meu primeiro vídeo? É, aquele lá, cara. Ah, como que não é? Que pariu, não tem como esquecer. É verdade. Brasil, ó. Mas você sabe que pior que... Eu estava fuçando aqui no meu arquivo e parece que foi aquele mesmo. Foi esse daí. Foi. Que começa com a letra... Isso. Entre o A e o Z. Quando eu era pequeno, meu pai comprou uma jaguatirica para a gente, de pelúcia. E eu levei ela na quadrilha. E meus amigos falaram, jaguatirica aqui não, meu amigo. Aqui é pula, fogueira e aiá. E o seu, Lucas? Você se lembra? Eu me lembraria se eles não tivessem dado o HD que gravou meu vídeo para o cachorro comer. É verdade, essa parte ninguém sabe. Ninguém sabe. Se vocês soubessem o que acontece nos bastidores desse canal, vocês ficariam enojados. Meu primeiro vídeo aqui no canal, né, seu Robertinho? Sim. Você dá sorte que você está bonito, hoje você está parecendo o Robert Pattinson. Mas se não fosse por isso... É o novo Batman! Ele é? É o Robert Pattinson se o carro tivesse pego, né, naquela cena do... Ele não tivesse conseguido... Se aquela luta final não fosse uma ilusão, seria o Robert Pattinson? Se a Bela tivesse... É como nós, pra senhora, isso vai entrar. O tio Orochi sabe como jogar o clima lá no chão, né? Esse menino sabe deixar qualquer um triste. Aí, como o cachorro comeu o HD, que estava o meu vídeo legal, eles colocaram o vídeo de eu jogando TFT. Nossa, esse vídeo é nostálgico. Nossa, eu lembro de um pequenininho, pegava a coberta de manhã e ia assistir em frente à TV. Isso é uma harpa? É, para dar o callback. Brainwine. Enquanto isso, no lustre do castelo... Quem que é? Crybaby Panda. Quem é esse cara? É o urso que chora. Quer ser o adversário? É meu aniversário. Adversário? É meu aniversário. É teu aniversário? 24. Vamos. Orochi! Ele vai falar qualquer coisa que não tem nada a ver. Orochi! Claro que não, vou falar certinho o bagulho. Alguém tem que me perguntar qual que é o meu vídeo. Orochi, qual que foi o seu vídeo que marcou o seu coração? Galera, o primeiro vídeo, se eu for falar para vocês aqui agora, no momento que vocês estão aqui, o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal do Coisa Nossa foi o Zueirama, que era um jogo de memes. Me lembro. Ah, era só meme bom e novo. Meme tem tudo a ver comigo. Eu sei. Não lembro, me lembro. Na tela da pena! Olha, olha o que está voando ali, isso é o maravilhoso do olhinho. Que delícia! É para isso que a gente está aqui? Quantas lembranças, né, gente? Tem o meu vídeo ainda. E o seu? Ah, meu amigo! Victor, mas você perguntou de todo mundo, mas qual é o seu vídeo a primeira vez? É verdade. Meu vídeo é o... Não lembro. Criei jogo uma hora, me obrigaram. Foi da hora para caramba. É, não é um cativeiro. É como se fosse três semanas atrás. 24 horas de ônibus. Esqueci disso. Baixar som peido. É esse mesmo. Quando o nosso personagem bater numa lata, áudio, play, sound, peido, pronto. Agora o jogo está feito. Segundo o diretor, agora a gente tem que comentar o que a gente aprendeu em todo esse tempo de canal. Ele falou da linha, ela não entendeu. Eu aprendi que é possível... Não, começa com uma risada, né? Caçou, travessou aqui. Começa você, Lucas. Lucas, faz a boa para a gente. Eu aprendi que é possível você conquistar estabilidade financeira de um trabalhador que luta dez anos de sua vida em apenas seis meses, possuindo o intelecto de um estojo. E essa foi uma lição valiosa para mim. Obrigado, Guaraná, por pagar minhas contas como referência. Um dos meus Uber foi sequestrado com um estojo. Tinha uma arma dentro dele. Essa eu vou beber uma agora. O Lucas Inutilismo acabou de desrespeitar todos os creators que fazem um trabalho magnífico, que dá um retorno magnífico para a sociedade. Cala a boca. Quieto! O que você aprendeu? Eu... Igui, eu aprendi muita coisa nesse canal. Eu aprendi que uma pessoa... Que isso? Isso vai entrar para o vídeo? Coitado, Léo. Mas então, vamos lá. O Léo está ali, ó. Ele já montou o negócio todo. O Léo já está em depressão, só de ver vocês atrapalhando a vida dele. Então, é isso que você aprendeu? Então, o que você acha? Resumindo. É, foi, foi o que eu aprendi. Foi o que você aprendeu. Começou, se inscreva no canal, ative o sininho. E você, Gemma? Conta para a gente o que você aprendeu nesse tempo. Aprendi desde que eu cheguei aqui, que na parte dois desse vídeo vai ter comida na mesa. E eu estou ansiosaço já, porque no que eu vi, uma boa macostinha já está socada na minha garganta. Vai ficar igual o Billy naquele episódio, que ele tenta socar uma coxinha e não entra no Billy Mendes, lembra? Lembro. Só uma maçaroca de comida aí embaixo com a co... Ficou meio estranho esse movimento. Eu sei imitar o Billy. Imita, então. Eu sou o Billy! Você, Orochi! É bom, o Orochi... Eu acho que ele entrou na fase de negação agora, velho. Não tem mais uma garrafa aí para botar no lugar do Orochi? Fazia, porque é o que ele está... A definição é de vídeo. Você não mexe comigo, irmão. Você vai estourar o microfone aí. Aqui tem o microfone, aqui está lá no ouvidinho dele ali, ó. Fala, então. Fala, então. Fala no ouvidinho dele. Fala no ouvidinho dele ali. Como esse canal já teve... Como esse canal... Como esse canal... Deixa eu falar, velho! Como esse... Como esse canal... Como esse canal... Já teve muito react durante todo esse tempo. Muito react. A gente vai fazer um react juntos. Bora, pac... Nossa, caramba! Não me lembro de ter ficado tão ansioso por um momento. Eu também. É o bros da do entretenimento, né? Do humor. Eu estou tremendo, eu estou me sentindo... Sim, sim, sim. Seu amor, ele também... O Drauzio. Bota para a gente rir, então, Roberto. Seia de Natal, quando fala de Seia de Natal, a senhora lembra do quê? Seia de Natal tem que ter muito amor... Muito carinho, muito... Aquela fartura. O que tem que ter? Muita cachaça, baracujá, com limão... Com gelo, muito sexo... E para comer? Na mesa? Na mesa. E você, Iguinho? No Natal, na casa do Igui. Alguém não pode fartar? Samambaia, lápis... Lápis... Espuma de banho e fogo de artifício. Pô, mas acabou esse som aí, enquanto ele está falando. Desculpa, é um ASMR. É. Não, mas tem que fazer aqui... Mano, você tem demência? Gente, por favor, por que você não ativa o sininho? Neuroki, por que eles não ativam o sininho? Neuroki? Eu acho que deviam pegar... Não. Velho. Galerinha, eu acho que vocês ficam batendo o sininho, porque a gente vai trazer muito conteúdo legal aqui no canal, não é mesmo? É verdade. Achei que ia acabar. Se você bater o sininho, a gente vai trazer muito conteúdo aqui. É verdade. Não é o dinheiro que move essas pessoas, é o sininho. É o amor. Então faz esse favor. Grande Guaraná Antarctica. É o amor pelo Guaraná. Olha, gente, ninguém me perguntou, mas no meu Natal não pode faltar Guaraná. Nossa, não é nada. Você lembrou dele agora. O diretor até fala, graças a Deus, alguém falou algo assim. É um cachorro, que legal. Vem aqui, cachorro. Dá um HD para ele comer agora. Léo, Olivia, tapa aqui. Nossa. Aí o Léo teve um filho. Vai tomar na... Lucas, eu queria saber o que é o Natal para você. Não é essa. Lucas, o que não pode faltar no Natal para você? Enquanto isso, eu vou deixando mais bonito aqui. Eu acho que não pode faltar uma música. Música? Vamos fazer o abecedário do Natal. Então vai, eu começo e vocês continuam. A, abrindo a lata. P, abofetada. C, como refresca. D, Denis. E, eita coisa boa. F, farinha de trigo. Qual que é a próxima letra? G. A gente não vai seguir fazendo isso, né? Gatomia, miau. H, helicóptero. I, rinoceronte. J, Leonardo. M, pernilongo. 9, jaguatirica. 7. Acabou! Ai, que corte. Morocha, ele veio aqui para falar quando que a gente corta, né? Vamos reagir a esse meme legal que está na tela aí, pessoal. Vamos! Ah, olha que foda! E o meu Natal! O que não pode faltar no seu Natal? Para ver! Ah, não acredito. Você acredita que nós vamos reagir a um negócio sobre para ver? O que a gente vai reagir? Olha! Olha lá, olha lá! Que doidão! Que doidão! Nossa! Só pode ter sido combinado! Meu Deus, só pode estar no roteiro! O Natal chegando e eu estou me preparando para as piadas. Ah lá! Tem um para ver que está escrito para ver, e o outro para ver que está escrito para comer. É sério que é isso? E o riso toma conta da trigo. Não para, não para! Em algum lugar alguém riu. Eu estou rindo na velocidade da luz, é que não dá para ver. Eu não gostei, eu amei. Que família unida! Se você viu esse vídeo até agora, significa que você gosta muito da gente. Não, está legal, o Léo está fazendo um bom trabalho. Eu não tenho nada a ver com isso. Ou seja, deixe o seu like, se inscreva no canal e balanga o sino para você ficar sempre atento aos vídeos que vão lançar. Vocês já assistiram... Não! A gente é uma família muito desunida. Eu percebo que quando chega o Natal a gente só mostra... A gente briga. É, a gente só briga, cara. É, é a grande família, você é o tuco, só está dando desgosto. Lembra no começo quando chegou? E eu sou a marildinha que fuma enquanto corta o cabelo. Agora a gente vai fazer o clássico do Natal brasileiro, que é o Amigo Secreto. Ah! Essa é a parte da minha comida? Robertinho e toda a produção separam os brinquedos aqui para a gente que a gente vai fazer um Amigo Secreto com presentes que a produção escolheu, lá vem bomba! Vocês já se ferraram alguma vez em Amigo Secreto? Eu nunca tive amigo, muito menos secreto. Eu não tive a oportunidade de estar me dando mal. Isso que é o bom de não saber o que é bom. A gente nunca sabe o que é ruim também. Caramba! O pensador.blogspot. João, você já se deu mal hoje em Amigo Secreto? Não. Tá bom. Cada um pega um papelzinho. Vou pegar um já. Tá, vamos começar daqui para cá. Vitor, você quer começar? Meu Amigo Secreto é um cara meio... Eu, sou eu, sou eu. Eu estou de figuinhas, hein? What the f***? É tu mesmo! Eu sabia! Ele merece! Dois homens com o seu dedo. Eu sabia! Ó, minha vez, pode ir. Cadê meu presente? Não, é o presente. Não, é o presente. Eu já sabia muito que ia cair o Canella. Tinha assim, na espiritualidade aqui no meu coração que ia cair ele. Porque era o que eu queria, né? A família maravilhosa, mano. Então vou ali pegar o presente que eu trouxe para ele direto de Pelotas City, no país. Barroupilha, Grêmio! Você está de sacanagem, o que é isso? Era o Space Jam? Nem f***! Nem f***! Nem f***! Carma! Você não imaginou! Caralho, velho! Eu sempre quis esse papel! Ai, o que você era, seu presidente? Nossa, cara, que f*** que pariu! Eu amo o Guaraná Antarctica. Deixa eu pegar de surpresa agora, hein? Você sabe o que é isso aqui? Eu não sei, meu amigo! Eu estou muito feliz, do fundo do meu coração. Eu ainda sou pago para estar aqui. Faz mistério, certo? Revelação Brasil, Brasil! Legal, eu não acredito! 50 mil likes a gente vai revelar. Será que eu falo a Bela? Meu Deus! É o Brendan Fraser! Ele merece! Quem que teve esse cara aí? Obrigado, Diego. Diego, você é muito f***! Muito obrigado, cara! O Brendan, o Brendan! Chapéu, vai ficar sempre no meu quarto. Eu vou tomar um susto toda vez que eu acordar. Gema, obrigado, sabia! Gostosa! Gente, quantas emoções! Meu amigo secreto é um do sexo masculino. Ele dorme nu. Ele dorme nu. Ele dorme nu. Ele tem brinco. Ele tem brinco. Então sou eu! E aí? E aí? Sabia que era você! Tá comprado! Isso aí tá comprado! Esse presente que eu peguei pro Lucas, vocês não vão acreditar. Um segundo! O que ele tá escondendo se ele já te falou que tá escondendo? Feche os olhos e abra a boca! E aí? E aí? Ai, era a sua cara, eu vi na loja. Ai, não acredito! Não pode ser isso. Tu não acredito! Eu falei que era! Mostra lá, mostra lá! Você não vai querer isso. Olha só! É o Mundial do Parmeira! Legal! Vai lá, vai lá! Silêncio! O meu amigo secreto é o Gema. Alguém sabe quem é? Não! Eu vou dar mais uma dica. Eu acho que sou eu! Calma! Ele é... Ele falou Gema, não as cópias. Ele! Alguém tem ideia de quem pode ser? Eu acho que sou eu! Então só pode ser ele! Se o pessoal, se o Papai Noel ouvir, eu acho que vai trocar meu presente por uma coxinha, hein? Eu acho que é ele! Acertou! Coxinha, coxinha! Que momento! Olha lá, olha lá! Gostou? O que é isso? É um cachorro! Eu não sei o que é isso! Ah! Isso é minha mula! É sua mula! Custou 15 mil reais! Nossa! É um marido! Obrigado, Guaraná! É um carinho do Guaraná! Ai, que susto! Ativa aqui, meu! Obrigado, Lucas! Tem um cachorro aqui, hein? Segura o HD aí! Virou um negócio que se os trapalhões estivessem assistindo, eu ia falar... Puxa, os caras estão... Foram longe demais! Foram longe! Deixa eu falar meu amigo? Deixa eu falar meu amigo, gente? Fala aí, seu amigo! Quem é seu amigo secreto? O meu amigo, ele sabe dançar a dança do Fortnite... Sou eu, então! Ué, eu de novo? Só que ele também... Quem será que é o amigo do Orocha? É um boneco de ventríloco! Sou eu! Novo reflexo! Cara, você não tem noção do presente que eu peguei para você? Por favor, eu estou esperando o Orocha. É isso? Eu vou trazer para você. O Orocha! Vai lá, o Orocha. Sente pelo tato que eu tenho. Deixa eu ver. Eu sei que você tem um tato incrível. Sim, minha voz é cega. Posso brincar de boneco? Posso brincar de boneco? Pode, olha lá, ó! Vai! Ai, que alegria, meu! Eu estou aqui com o Orocha! Vamos lá! Você gostou? Ai, o que eu queria! Meu consanguíneo! O que é, Iguinho? O que você ganhou? Uma compacta print! É por causa da onça, né? Leonardo! Da guatirinca! Que alegria, meu! Eu tenho depressão pós-parto! Amei! Melhor presente, Orocha! Obrigado! Agora é o Igor, né? O meu amigo secreto é o Orocha! Vamos lá! Está muito longo esse vídeo. Isso tudo é um vídeo só! Vai, Orocha, para você! Vai lançar na Netflix! Eba! Abre, Orocha! Abre, abre! Orocha! É o Sass! Orocha! 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 Olha que nojo que virou esse aqui. Gostou do Sassi, Orochi? Eu acho que eu recuperi minhas energias agora. Galerinha, se você gostou desse vídeo aqui, com toda essa trupe aqui do barulho, você pode deixar seu like aí, se inscrever. A gente vai trazer mais preservados aqui para vocês. Então se inscreve aí, Coisa Nossa. Estamos chegando a 300 mil inscritos. 400. 400. Então se inscreve aí, Coisa Nossa. Para de rir. Caramba, se eu soubesse que o céu ia curar o CD do começo, eu teria pego antes. Então se inscreva aí. Estamos chegando em 400 mil inscritos, galerinha. Eba! Festa na laje! Não foi hoje que o Gema realizou o sonho dele de almoçar, mas isso vai ficar para uma próxima oportunidade. Eu vou esperar, eu vou esperar então. Então, pessoal, por hoje é só, mas na próxima estaremos de volta novamente. Eu aqui no meu velho e querido banco, vocês em todo o Brasil, porque... Porque é Coisa Nossa! É muito nossa! Tchau! Natal! Eu acho que eu vou estar com a mesma camisa, hein? Foi o único momento que funcionou. Você viu? Todo mundo falou. Eu não falei. Falou? Eu não falei não. Falou da comida agora. Tu não falou também? Então foi por isso que funcionou.